É um bolo que tem, gente, 11 centímetros e meio de altura, depois de passar a blindagem, depois de passar a pasta americana, e ele tem 20 centímetros de diâmetro. Óbvio que depois que eu decorei ele, ó, ele já tá com 21 centímetros e meio de diâmetro, tá? É um bolo mega pesado, é uma massa de chocolate. Meu bolo tá pesando aqui 4,777 quilos, tá? Eu usei pra blindar esse bolo aqui, 700 gramas de blindagem. Acredito que aqui, pra cobrir esse bolo, eu usei quase 1 quilo de pasta americana. Esse bolo, só o bolo, ele deve ter mais ou menos uns 3,1 quilos. Olha ele aí, ó, é esse bolo, tá vendo? Eu fiz 4 camadas de massa, cada camada de massa tinha mais ou menos uns 300 gramas de massa. Aí eu coloquei 40 gramas de calda em cada camada, a própria calda da minha compota, tá? Coloquei 400 gramas de recheio por camada e coloquei também 150 gramas de compota de abacaxi, né? Com essas informações que você tem, a gente sabe que esse bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, né? Que é só o bolo, ele pesa aproximadamente 3,1 quilos, 3,2 quilos, mais ou menos, tá? Serve aí, gente, umas 30 pessoas tranquilamente, tudo bem?